R$ 5,00 o colímetro. Rapaz, olha. Isso no arroz. Você vai colocar aí. Eu pego já aqui com você. Viu? Vou levar um desse aí. Tranquilo, passa já aí. Limão galego, esse aqui. Veja o que é a unidade. R$ 10,00 por R$ 2,00. R$ 10,00 por R$ 2,00. É brincadeira? R$ 1,00 por R$ 1,00. Sempre está filmando aqui as feiras de Onápolis. A feira é ali. Ali é o mercadão. Mas para cá também tem muitas barracas. Olha que mais milho aqui. Tudo real, parece. Cadê a manteiga? A manteiga está quanto? R$ 18,00. R$ 18,00. É o quê? R$ 10,00. Manteiga de gado. R$ 1,00. Aí é o quê? Quantos gramas? Quantos gramas? R$ 500. R$ 500,00, né? R$ 18,00. R$ 1,00. E o queijo? R$ 18,00 também. R$ 18,00. Isso aqui é um canal nosso no YouTube. Você me mostra a Feira Livre. Mas aqui, olha. A TV Paulo Galego. Coisa boa, natural, muito boa. Verdade. Custou esse seu queijo bom. Com arega. Olha aqui, olha. Essa aqui R$ 18,00, né? E a menor? R$ 10,00. R$ 10,00. Ótimo. Você quer conseguir, né? Está bem. Está legal, obrigado, hein? Pastor Lopes. Não falei não. Hein? Tem um camarada que vende o negócio da roça. Eu já conheço ele. O que é assim? É. Então vem cá, pastor. E... Olha aqui. Ah, o que vende? Acho que é de Guaratinga. É de Guaratinga. É de Guaratinga. É de Guaratinga. Diga aí, chefe. E aí? E o queijo aí? O queijo está bem. Está quanto o queijo? O queijo aqui é 20. Esse 20. Um quilo. Ou meio quilo. Aí tem. O queijo é 20. O grande é 40 um quilo. Certo. Esse aqui está 40 reais. Esse aqui 20. A manteiga? O queijo aqui é 10. Aqui é 20. Aqui 20. Requeijão está quanto? 48,50. O requeijão está quanto? 48,50. Isso é para o nosso canal, TV Paulo Galeta. Sempre a gente está fazendo isso aí. Sempre registrando aqui as feiras. Qual é que mais arde aí? A mexicana. A mexicana é a Carolina, é o Whip. A de cheiro. A verdinha é a de cheiro. Agora a ribaçaia você tem aqui não, né? É essa aí. Essa é a ribaçaia. A ribaçaia. Essa mata o velho. A de cheiro. A de cheiro está o quê? Ah, 100 reais. 6 reais. 6 reais. Ah, 5 horas lá quase tudo. Sim, seu nome é? Alessandro. Ô, Alessandro. E vocês vendem aí a de cheiro como? 5 reais o colito. Rapaz, olha. Isso no arroz. Você vai colocar aí 5. Eu pego já aqui com você. Viu? Vou levar um desse aí. Tranquilo, passa já aí. Vamos lá. Pão de queijo. Bora, olha lá. Rapaz. Ei, ei. Ô, pasta Lopes. Que barato, rapaz. E é muita pimenta, viu? Rapaz. É, rapaz. Muita coisa. Tá aqui no pão de queijo. Vamos falar pão de queijo. Pão de queijo. Você conhece pão de queijo. Pão de queijo é aquilo ali na Baleia. Ô, Souza. Ei, rapaz. Firme. Tudo jóia. Olha a coisa boa aqui, olha. Hein? O melhor. É o nosso canal TV Paulo Galego. Registra tudo de feira. Aqui é a banana real? Banana real. Tá quanto? E esse bolo aqui tá quanto, esse pedaço? Tá 10. 10 reais, olha. O de cá, a mesma coisa? Esse é de Cuba. Esse aqui é de Aipim. Esse aqui é de Aipim. E o preço é o mesmo? O mesmo. 10 reais. O queijo tá quanto? 18. 18 reais o queijo. Tá bom. Valeu, obrigado, hein? Tranquilo. Diga, mestre. Cadê? Cadê o? O cinto de São Paulo. Sim, pastor. Aqui, ó. Pão de queijo. Pão de queijo. É, esse aí vende... Diga, mestre. Ele vende aqui na feira de Onápolis e vende lá em... Por seguro. Tá barato a feira. Mas tá vendendo banana hoje? Como é que é? Ele vende banana, vende... Isso aqui é o... É o limão... Limão galego. Limão galego. Esse aqui, ó. Vende o que? A unidade... 10 por 2 real. 10 por 2 real. É brincadeira? Aí, gente, ó. Ó. 10 limãos por... 2 reais. 2 reais. Isso é melhor do que é vinagre. 4 cocos, 100 por 5. 4 cocos... 100 por 5. Por 5, rapaz. É. É. Aquela pimenta ali é a qual? Ali é... É a pimenta mexicana e a ribaçaia. 5 real o litro. A ribaçaia. Você quer ver um trem que arde aí, ó. É ou é? É, a mexicana também arde muito. A ribaçaia não é brincadeira não, viu? Não é fácil. O pão de queijo é irmão de Altair. É, né? Altair, boa compra. Ah! Entendeu? Sei, sei. Ele trabalha nessa feira daqui, de Olavo, e na feira lá de... Depois eu quero fazer um vídeo aí, sabe o quê? De... Preço de carnes. Eu vou fazer daqui a pouquinho. Carne, fato, bocotó. Sim, vamos aqui. Chefe, obrigado aí. Tranquilo. Wagner, com sucesso, viu? Nosso vídeo. Depois, olha, eu dividi em shorts. Não sei se você viu. Em vídeos pequenos. Depois eu vou te mostrar aí. Viu? E o... O preço continua o mesmo. Qual o mais barato hoje? O mais barato tá... O mais barato tá esse aqui, ó. Qual é? Peroar. Tá quanto? 15 reais. 15 reais? Oi, gente, que peixe. Peixe especial aqui, ó. Peroar Flores. Bom dia, como vai, senhora? Tudo bem? Hã? Outro de curso também, o atum. Atum? Atum, 15 reais. Tem uma julginha salgada. O Matá. O Matá salgada. Tá quanto? O Matá salgada tá 25. 25. Tem aqui o vermelho salgado. Vermelho. E o Peroar salgado. Ótimo. Tá quanto, pessoal? O Peroar salgado tá 18 reais. 18 reais. E a tilápia, que é o que mais vende. É o que mais vende aqui? Isso aqui é criado aqui em cativeiro, né? Cativeiro, tá perfeito na barragemagem. Tá perfeito. Dá barragem e tá perfeito. Você vende aqui o quanto quilo? 18 reais. Limpinha? Lipo. Hein? Lipo. Lipo. Cortado. Curumatá. Curumatá, ó. Curumatá, quanto? 18 reais. 18 reais. Tainha. Tainha. Olha a tainha, novinha, novinha, novinha. Tá quanto? 18. 18. É o mesmo preço. Corvina. Corvina. Tá quanto? Agora, hoje tem uma diferença. Ele tem um douradinho, ó. Esse pra moqueque, hein, rapaz? É o melhor peixe que tem. Tá quanto esse aí? 25 reais. 25, aí. Aí tem o camarão VM. Esse é do grande. Brasileiro, 50 reais. 50 reais esse. Tem o camarão filé. Sim. 35. 35. Tem o vermelho aqui, de 30 reais. Ótimo. Tem o xarel. Xarel esse grande. De 18 reais, xarel. De 18 reais. Já leva um. Wagner, obrigado. Você sabe, todo sábado toma aqui. Pronto. Amanhã é a Juca Rosa. Juca Rosa, tranquilo, tranquilo. Depois vai lhe mostrar aí. Eu volto aí, eu volto aí. Tranquilo. Só tem o Lopes, ó. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Olha ela ali, ó. Vamos comer o moco ator aqui. O moco ator é bom demais. Vamos comer agora, vamos comer agora. Dona Naílza. Bom dia. É Naílza? É Naílza, né? Ah, ó. Nós viemos hoje, que eu vim, é sábado, não pude vir. Eu vim aqui com o pastor Lopes, pastor e corretor, daqui do meu lado. Sim, Paulo. E não comer um pouco aí. Tem moco ator hoje? Não. Não comer. Daqui a pouquinho a gente vai, viu? O moco ator é fechada, é fechoada. Se você já é querendo pegar logo o seu, vai logo pegando que eu volto já aqui. É. Vai logo. Vou fazer a vinagre de pó. Pronto, a gente. Então daqui a pouco a gente começa aí. Pronto. É aqui, né, Paulo? Olha. A gente come em pé, rapaz. É em pé. É em pé. Aqui o negócio é em pé, né? Pra comer, né? Tem a mesinha não? Tive essa mesinha, hein? É, mas a gente come em pé. A gente era livre. É. A gente era livre. Rapaz, eu sou lá no voeiro sábado, comeu um moco ator. Pensei, me deixou um garoto de arroz. Comeu tudo. Que homem brabo, rapaz. E eu também junto. Viu? E o vídeo, foi bom? Repercutiu bem, né? 7.500 visualizações daquele vídeo. É, o homem passou aqui ontem, aí tem puxada, foi só amanhã. Alguém que viu o vídeo? Tá vendo aí? Ótimo. No TikTok, eu acho. Foi, né? Mas é isso. Vamos dar uma voltinha aqui, a gente volta já. Enquanto a senhora faz, eu vim na Grete. Bom dia. Firme. Ó, gente, ó. O negócio aqui é forte. Olha aqui, ó. Olha. Carne. Aqui você encontra tudo. Ó. Em termos de fato. Daqui a pouco eu vou saber preço. Pois é. Pra você que tá assistindo, siga o vídeo. Pois é, gente. Retornando, estamos aqui. Vamos subir. Dona Naílza. Que faz um mocotó muito gostoso, por fato. O pastor López já tá aqui ansioso pra comer também. E... Não, não. Deixa eu ver. A gente vai alimentar agora. Vamos alimentar, vamos cober. A feira hoje tá movimentada. Vem pouquinho. Diga, autoridade. Ó o homem lá. Vamos comer bocotão, bora? Diga aí. Comer um pouquinho. Como é que é? Como é que é o nome dela? O mogotó. Naílza. Da Naílza. Fizemos um vídeo aqui com ela no sábado retrasado. É, né? Hoje chegou a 7.500 visualizações. Oi. Pois é. Hã? Olha aí, gente. Ó. Olha. É brincadeira um negócio desse? Hein? Você tem um bolo de pimenta aí? Não, né? Tem. Olha aí. Tem um bolo de pimenta. Essa. Rapaz. Hein? É amor. Olha, gente. Olha. É feijoada linda, viu? É mole? Aí. Feijoada, bocotó. É comida nordestina mesmo. É isso aí. É coisa boa demais, viu? É pra qualquer um, não. Não. O cheiro que tá aqui tá bom demais. Só o filhinho. É mole? Vamos comer agora. Vamos comer. É. Não comer puxado. É, vou querer puxado. Não comer puxado. É essa aí. Olha aí, gente. Esse prato aí, o primeiro é do pastão. Olha como é que ele tá olhando. Rapaz. Rapaz, o mundo tá com fome. Ei. É, rapaz. Bota aí agora na ponta aí. Abre o apetite, ó. Olha. Eu até quando vou mudar pro lado de cá. Coisa boa. Olha. Eu vou querer ver esse também. Pastor. Eu vou querer ver esse também. Eu vou querer ver esse também. Eu vou querer ver esse também. Rapaz. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom demais. Olha. Aí tá bom. Ei, pastor. Pode sentar nesse banquinho aqui? Olha aí, ó, pastor. Aqui o negócio é meio rústico. Mas é isso mesmo. Eu falei que voltava aqui. Volteira pra voltar no outro sábado. Não foi possível. Porque a gente almoçou lá no... No bueiro. Mas hoje estamos aqui. Porrola. Venha marcar aqui presença, viu? Aí, ó. Venha marcar presença. Rapaz, feijoada, bocotó. E agora? Bocotó, arroz, qualidade. A senhora vai colocar do mesmo jeito pra mim, viu? Pronto. Desse mesmo jeitinho aí também pra mim. É. Bom demais. Bom demais. Cadê a teletinha que você falou? É. Ó, gente. O do pastor Lopes aí, ó. Só pra... O Paulo aqui tá pra... Rapaz. É, hein? Cuidado, cuidado. Pimenta ainda não é brincadeira, não. Diga, chefe. Vamos comer aqui. Eu tô fazendo um vídeo aqui pro nosso canal. E vamos comer aqui agora. Tranquilo? Bom dia. Valeu, João. Ela agora vai fazer o meu. Olha aqui. Esse aqui é o do pastor. Já botou... Olha aí, ó. Ei. Você tá ficando viciado, viu? Olha aí. A senhora agora vai colocar o meu. Hein? Olha aqui. Olha aqui. Ô, mestre. Tudo bom. Tudo joia. Tudo bem? Hein? Agora tem que ser cada dois meses. Não pode não. É, não pode todo sábado, não. Mas eu acertei com o Tianda que sábado vai ser lá. A gente fecha esse ciclo. Depois a gente volta. Né não? Ela tá preparando o meu. Pois é. Eu vou dar uma pausazinha aí. Enquanto você também se tranquiliza aí um pouco. Mas continue assistindo o vídeo que vem mais coisa por aí. Agora eu vou também fazer minha refeição aqui. Porque o negócio tá muito bom. Então pra você siga o vídeo. Olha aí, gente. O meu prato tá sendo providenciado pela Narilza. Aí já tá bom. Só um pedacinho mesmo. Tá bom aí. Beleza aí. Agora eu vou comer, né? Vou ter que desligar aqui. Pra você... Olha aí, gente. Ó. Pra você que tá assistindo. Enquanto isso, o Pastor Lopes só tá aqui comendo também. Então siga o vídeo. Gente, encontrei aqui o Laurito. Laurito tem fazenda que já vinha nos vídeos lá, né? Daqui Baitabé, não, do 12. É, tá 12 quilômetros daqui lá. 12, é. Você tá plantando laranja, já plantou, né? Já plantou, já plantou dois anos de plantão. Vamos lá fazer um vídeo. E aqui a gente tava agora almoçando. Olha aí, ó. Pastor Lopes. É melhor ir almoçar. Fato aqui, gente, ó. Com bocotão, não é isso? Isso. Na Ilza. O pessoal, você que assistiu, viu o prato? 20 reais. Muito bom. Saboroso. Não deixei nada. Assim também o Pastor. Comida é muito boa, viu? Muito higiênico. Muito higiênico. Tudo bem limpo. Na Ilza, obrigado. Viu? Valeu. A gente vai sempre voltar aqui. Pastor, obrigado aí. Laurita, a gente vai aparecer lá. A gente marca. Viu? Pois é, então, pra você também que assiste esse vídeo até o final. Meu muito obrigado. Compartilha esse vídeo. Deixe aí um comentário. Valeu, Na Ilza. Na Ilza só fuma também, viu? Ela gosta de comer também, viu? É isso aí. Valeu, então, pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.